Ele tá leve ao máximo, galera, então, independente, ele é o máximo que ele pode ficar, assim, sabe? Tá, ele já tá alfa, vamos deixar ele prime agora. Aqui, prime, agora ultimate, e ômega. Bom, porém, começando aqui mais um vídeo de ar, ômega. E nesse episódio, vamos dar uma super melhorada no nosso Kenny. Cara, temos esse Kenny aqui, não é qualquer bicho não, véi. E, cara, o super Kenny, vamos caçar com ele muito, vamos melhorar ele muito mesmo. Também eu quero fazer o seguinte, eu quero caçar esse páro com vocês aqui, ó. Esse páro com o pinteiro, já tô até seguindo ele. E vamos tentar caçar com o Kenny, hein, vai ser muito da hora. Galera, já que ele pediu aquele like, inscreva-se, compartilha o comentário do vídeo, que vai ajudar muito a ganhar crescer. E vamos lá. Vida pra caramba no monstrinho aqui, dando pra caramba. Tá com 250 milhões de vida? Já com 300? É, pouquinho de velocidade, porque eu sei que ele é lento. Aí, eu nem vou testar o dano base dele, galera. Olha, vamos deixar com meio milhão, então. Meio milhão de dano. Tá 350, um pouquinho mais aqui, ó, pra meio milhão. Aê, vamos ver na vida dele. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Caraca, véi. Vamos lá. Ah, não foi meio milhão, mas tá bom. Vamos usar uma poção aqui agora. E, velho, vamos... Ah, cadê minha poção? Aqui, ó. Vamos farmar com esse Dodô, galera. E também não vamos só farmar com ele. Eu não pretendo farmar com esse Dodô desse jeito que ele tá agora. Eu pretendo farmar com ele de uma forma super absurda, velho. Porque eu dei uma caçada um pouco mais em paro com o de Dodô. Eu tentei ir atrás de paro com o de Dodô. Consegui. Eu tive um leve sucesso. Não foi tanto, assim. Eu peguei quatro, mais ou menos, paro com o Dodô. Mas é o suficiente já pra gente conseguir enfrentar os bichos mais absurdos, sabe? Ok, tem o Firing ali. Cara, com esse Dodô, do jeito que ele tá, eu duvido que eu consiga matar aquele bicho ali, ó. Ele dá um pulinho e tal. Olha só que top, cara. Porém, ele, nesse mesmo episódio, cara, ele vai ficar tão forte, velho. Mas tão forte. Mas tão forte, cara. Ele vai destruir muito, velho, os bichos. Ele vai destruir muito. Mas muito mesmo. Eu também não posso deixar ele morrer, velho. Se ele tomar muito dano aqui, eu já saio dele e já pego... Já pego ele na Pokébola, sabe? Aí, vamos testar aqui, ó. Vamos ver o dano que vai dar? Ah, cara. Sacanagem, hein? Nem consegui chegar perto do bicho, cara. Já me controla, assim. Sorte que eu sou bem lento, né? Nossa, velho. Ele veio... Ele veio uma rabada. Sai daqui, velho. Pô, louco, cara. Não vou conseguir nem testar aqui o meu dano, cara. Pô, eu só quero ver o dano que eu tô dando. Aê, agora. Não vai conseguir mais. Então, 1.300. Vamos ver o X aqui. O X eu tornei a pior vida, né, galera? É o que vocês podem ver. Eu tô pouquíssimo dano, galera. Eu tô pouquíssimo dano mesmo. E... Vai ser extremamente difícil eu conseguir matar um bicho desse jeito, né? Com o Dodô desse jeito. Porém... Eu tenho uma... Uma surpresa. Como eu falei, né? Eu cacei bastante pároa no Dodô. Olha, ele usou habilidade, só que não pegou ele. Aê. Vamos lá. Nossa, aqui ele não me pega, cara. Buguei ele. Não é como eu consegui matar ele, cara? Cara, como eu cacei muita pároa no Dodô, eu tenho... Muitas possibilidades pra eu poder upar ele, cara. De uma maneira tão absurda, sabe? Eles usam tem a possibilidade dele ficar tão forte, cara. Assim, dá 3, 4 milhões de danos por porrada fácil, sabe? E bater muito mais rápido que isso também, sabe? Eu até consegui fazer... Eu até tenho um item pra ele fazer isso. Eu só vou ter que achar ele ali. É um pouquinho difícil. Se chama... Unique... É uma cela Unique dele, né? É bem chatinha fazer ela. Aê, boa. Ele não farma, infelizmente. Ah, mas eu fiquei perfeito aqui, cara. Boa. Assim não dá. Calma aí. Tem que farmar aqui, ó. Aê. E aí, galera. Eu não vou farmar coelho desse jeito, né? Como eu falei no começo do episódio. Vamos melhorar ele para... Ômega. Se tudo der certo. Eu vou tentar melhorar esse bicho para Ômega. Sim, cara. Nosso primeiro Ômega vai ser tão cedo assim. Sim. Cara, porém, velho. Melhorando. Eu não vou tomar nenhum ainda, por enquanto. Eu só vou melhorar esse eu dou para Ômega. Daí... Eu vou deixar ele... Alguns X, né? Eu acho que esse pau eu consigo deixar ele um pouquinho mais forte. Até o 5, cara. Ele multiplica o status de uma maneira absurda. Vamos ver se eu consigo deixar ele Ômega primeiro. Depois eu consigo melhorar ele, sim, né? É muito top. Só falou isso, cara. Então, galera. Bora chegar ali em cima? Ok. O Duduzinho tá aqui já. Vamos lá. Vamos fazer ele ficar extremamente forte, cara. É o seguinte. Vamos usar esse item aqui, ó. Eu até fiz, na verdade. Aqui, ó. Eu até fiz um desse, cara. Eu até tinha esquecido totalmente desse aqui. Vamos usar esse aqui primeiro. Aí, ó. Eu consigo usar esse aqui, galera. Para consumir. Ele vai para Beta. Depois, padrão, né? Beta, Alpha... Prime, Ultimate, Ômega. Depois do Ômega tem o Good Like. Não sei se vamos conseguir melhorar ainda, mas vamos tentar. Beta, Kenny. Ele multiplicou os estados. Mais do que multiplicou os estados. Eu tava com um milhão de vida. Ele ficou para 2 milhões e 500. Agora, vamos melhorando. Vamos melhorando, sabe? Vamos melhorando até chegar o Ômega. Eu tenho as Pargons o suficiente aqui, ó. São essas aqui, ó. Beleza. Eu peguei 10 Pargons do 2. Eu consegui juntar 10 Pargons do 2. Isso aqui é muito chato, galera, pra pegar. Tá, olha. Já tá Beta. Então, Alpha, Prime, Ultimate, Ômega. Eu não sei se vamos conseguir deixar ele Good Like nesse episódio, mas é extremamente difícil, cara. Então, eu acho que não. Vamos lá. Para melhorar para Prime, eu preciso de Essência Prime. Ah, não sei se eu tenho. Ah, na real, tem o Ita também que eu consigo fazer aqui. Eu não sei se eu consigo grindar Essências aqui. Acho que esse aqui não dá. Mas vai esse aqui. Eu preciso de Essência. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ah, por sorte eu consegui. Mas eu não quero. Eu quero o Alpha aqui, ó. De Beta para Alpha. Esse aqui mesmo? Esse aqui mesmo. Puxa aí. Beta para Alpha. Agora de Alpha para Prime. Agora de Prime para Ultimate. Esse aqui mesmo. Aí, de Ultimate para Ômega. Ômega eu tenho. Cara, olha isso. Eu já devo fazer tudo, velho. Ok, vamos lá. Tem muito que fazer um de pouquinho assim, galera. Não dá para pular, né? Vamos lá. Ele está Beta. Vamos deixar ele Alpha agora. Alpha. O status dele vai multiplicar aqui. Ó, 5 milhões já. Ele está level máximo, galera. Então, independente, ele é o máximo que ele pode ficar assim, sabe? Tá, ele já está Alpha. Vamos deixar ele Prime agora. Aqui. Prime. Agora Ultimate. E Ômega. Cara, já está Ômega. 50 milhões de vida, cara. Temos um bicho com 50 milhões de vida. Vamos curar ele aqui. Como ele está Ômega no momento... Aí, ó. Eu vou... Eu não sei. Eu não me lembro o processo para a gente deixar ele Good Like, galera. Infelizmente. Caraca, doce de Ferox, velho. Hum... Nossa, cara. Lembra do nosso Ferox? Eu tinha que dar esse doce para ele virar grandão. Na hora que... Nossa, velho. Tá. Eu não me lembro como que faz para ele virar Ômega, galera. O nosso bicho aqui. Porque até... Até... Good Like, na verdade. Falei errado. Unique igual a token. Ah, me lembrei. Para eu... Para eu transformar ele em Good Like, eu tenho que invocar... um boss. Para eu transformar ele em Good Like. Para eu invocar um boss Unique, Tem... Eu não sei se é aqui, velho. É, tem muita coisa que eu tenho que construir aqui. Calma aí. É, essa mesa aqui mesmo. Para eu transformar ele em um... É. Não vai ser agora, galera. Não vai ser agora. Simplesmente. Não vai ser agora. Por quê? Temos que... Temos que enfrentar um boss Unique. Porém, para enfrentar um boss Unique, cara, vai ser uma coisa tão... Absurda. Um boss Unique, cara. O bicho tem muita vida. Eu vou ter que ficar me curando direto. Eu tenho que fazer várias puções. É, não é por agora. Nem sei que episódio é esse. Acho que eu tenho uns 30 esse aqui, se não me engano. Mas sei lá, pelo episódio 50... 40, galera. Pera aí, pera aí, pera aí, sabe? Mas eu quero fazer isso aqui, ó. Paragon Shard. Eu tenho que... Grindar Paragons. Eu consigo Grindar Paragons aqui? Eu tenho algumas Paragons. Eu não vou usar essas aqui, galera, por enquanto. Eu tenho umas Paragons bem ruins aqui. Essa aqui é a do Raptor... Alpha Raptor. Será que eu grindo essa? Eu grindo. Será que... Ó, essa aqui eu não posso. Esse aqui eu vou fazer, óbvio. Muito ruim. Essa abertura também. Na verdade, essa abertura não era muito legal fazer, mas vamos mover, né? Ó, esse aqui tem o valor de 3. Esse aqui tem o valor de 2. Vamos lá. Eu vou... Grindar Paragons. Ó, deu. Ah, são 5. As duas deu 5, cara. É. É, valor de 6. É. Aí deu certinho. Eu queria fazer esse item, galera. Com esse item, eu consigo sumonar um Unique Aleatório. Velho, esse aqui tem uma força tão grande, galera. Isso aqui, ó. Esse item é tão roubado. Não tinha na época que eu gravava, né? Primeira temporada. Olha o nosso Duduzinho super. Cara, o nosso Duduzinho tá muito top. Ele pode fazer o seguinte, galera. Eu não tinha ele mais forte ainda. Eu posso consumir essas Paragons do Dudu aqui. Eu posso deixar ele QN1. Ele vai multiplicar o status. Quer ver? Assim que o primeiro Paragons que eu usar, ele vai multiplicar. Depois, ele não multiplica mais. Ele vai só devagarzinho, né? Ele vai subir bem pouco. Mas olha, vamos ver. 100 milhões de vida. 200 milhões de vida. É 150. Já, na verdade, não multiplicou mais. É. Não foi mal. 200 milhões de vida. 250. 300 milhões. E... 350 milhões de vida. O Dudu também dá multiplicando, galera. Não sei se você tá percebendo. Eu só tô comparando mais a vida, né? Que é mais fácil pra mim aqui. Cara, eu usei a poção ali e não foi. Aí, usei de volta a poção. E, velho. Imagine o dano que esse Duduzinho tá dando. Galera, eu já fiz cagada, tá bom? Eu já sei que eu já fiz cagada, na verdade. Eu poderia deixar esse Dudu muito mais forte. Se eu guardasse essas Paragons do Dudu que eu juntei até agora, né? E usasse nela quando ele tivesse Good Like. Eu poderia fazer isso. Porém, como eu não tenho essa força toda no momento, né? Eu não tenho essa... É, por enquanto, acho que agora, na verdade, eu tô tendo essa coisa com esse Dudu aqui. Só que como eu não tenho até recurso pra invocar um Boss... Um Boss Good Like, né? Dodô? Tem que ser um Dodô ainda. Eu não sei se eu vou conseguir... Sai! Aê. Eu dei 1 milhão e 200 milho de dano, galera. Eu, sinceramente, achei que ia dar muito mais. Sério, cara. Pô, deu muito pouco 1 milhão, cara. Eu achei que ia estar batendo na casa dos 15 milhões, cara. Nossa, velho. Tá, ele não farma ainda, tá? Normal, né? Nossa, cara, mas... Tá, tá muito forte, pelo menos, né, galera? É, vamos continuar aqui? Eu duvido morrer, cara. A vida que eu tenho aqui é uma coisa tão surreal, cara. Eu tenho 300 milhões de vida, velho. Eu acho. É, eu tenho 350 milhões de vida, cara. É impossível morrer, velho. É impossível morrer, né? Pô, velho. Eu sou um Deus. Eu tô com um Dodô super forte aqui, cara. Aí, vamos lá, vamos lá. Alguém tenta chegar o nosso paro com o Petronodonte lá. E vamos caçar ele. Esse paro com o Petronodonte, cara, vai ser muito top. Porque eu já pego e já melhoro o nosso Bolt, sabe? Eu já melhoro o nosso Bolt. Ele já vai ficar... Nem sei qual que clássico ele é, velho. Mas eu deixo na próxima, né? Cara, tem um Tech Raptor aqui, ó. Random. Tech Raptor. Essa daí. Beleza. Quero ver um negócio aqui. Paragon... Qual... Tem o Paragon... Beleza, aquele ali. Tem a Iena. Ah, surgiu um bicho aqui, velho. Caraca. Minion. É um Minion, cara. Os Minion, galera, não tem como ser domado. Melhor eu sair daqui, senão vai dar muito ruim. Aí, beleza. Vamos correr lá, galera, senão vai demorar muito. Ah, velho. Não tô mais seguindo o P.T. Ih, olha que coincidência. Velho, eu tô próximo da base do Yoshi, hein? É bem por aqui a base dele. Olha aqui, ó. Na esquerda aqui. É um spoiler, né? Mas, é... Não tem muito o que fazer. O Yoshi tá aqui também, cara. Ok, vamos lá. Vamos só... Vai ser uma porrada, com certeza, nesse Paragon aí, né? Eu já melhoro o nosso Bolt. Também... E, velho, infelizmente, até agora, cara, eu não consegui achar uma Paragon de Megalodonte, cara. Por isso que eu ia ver ali, né? Será que tem um Megalodonte Paragon, né? Pra gente caçar? Não tem. Cara, é muito azar, velho. Será que tem um T-Rex Alpha legal pra gente tomar? Vamos ver. Tem um Ultimate Stone. Ah, infelizmente, eu não posso tomar Ultimate, por isso que eu fiquei assim. É, infelizmente, não tem nenhum Sharknado, nenhum Bolt. Bolt é até... Vamos ver se não tem nenhum T-Rex Eternal. É, galera, eu não vou ver esse aqui em vídeo, senão vai demorar muito. É esse aqui embaixo. Olha ali, ó. Ataca uma E. Uma E. Velho, mas pelo menos ele tem um Super Tank na base, né? 350 milhões de vida. Cara, eu sinceramente, eu achei mesmo que ele ia dar muito mais lã. Mais, muito mais lã. Ah, bicho aqui, ó. Eu vou ter que dar um jeito de ele vir... Cara, ele não tá fugindo, né? Ele tá pousando, tá pousando. Vamos lá. Eu vou ter que dar um jeito de... Achar um dano maior aqui pra nós, cara. Aí, boa. Você acha mesmo que vai conseguir... Matar o... Caraca, ele tancou muito, velho. Beta Metal Pack. Ok, temos o mapa-argo de... De... Queteiro, né? Fale bola. Eu tô vendo aqui de volta, né? Pra ver se tem mais... Algum Unique, né? Que a gente possa tomar. Só que não tem, velho. Realmente, como eu falo, né? É um negócio super raro que... Poucos têm, né, velho? Uma coisa... Absurda. Agora, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou chegar lá em casa. Só antes de chegar lá em casa, eu quero ver um Unique específico aqui. O Solar. Não era o... É, era o Solar e o Dinamite aqui, mas... Projeto não tem nenhum. Que raiva, cara. Tá. Né, vou chegar lá em casa, galera. E... Vamos ver se eu consigo realmente, né, melhorar o nosso piteiro. Eu tenho certeza que eu consigo. Mas vamos conferir, né? Beta Bolt, como você está, amigo? Velho, eu vou ter que melhorar ele, cara. Se eu melhorar ele nesse estado, galera... É... O tanto de XP que ele tá aqui vai dar ruim. Eu sei que tem uma poção de XP. Vamos ver aqui. Cara, eu jurava que tinha. Tem uma poção aqui de Tainy, né? Isso aqui é muito bom. Porém, velho, eu jurava que tinha mesmo uma poção de XP, cara. Velho, que bizarro. Vamos ter que ocupar na raça o bicho aqui, né? Sorte que ele é... Ele tá forte, na real, já, né? Galera, eu deixei meio de lado, né, o nosso Argentavis ali. Se achar um Paragon dela... Vou até conferir, mas eu não sei se tem. Mas se achar um Paragon dela, velho... Com certeza eu vou fazer ela aqui... Fazer a mesma coisa que eu fiz com o... Com o... O Dodoli, né, cara? Melhorar o máximo que der. Só vou conferir aqui que eu não tinha prestar atenção antes. É, não tem nenhum Paragon de Argentavis, infelizmente. Tá, vamos ocupar o bicho aqui? Ok, galera, voltando aqui e... Cara, o Pado... É, nem sei se tá ocupado no máximo, mas tá muito bem. Olha isso, cara. Olha a velocidade desse bicho, velho. Olha a velocidade desse daqui, cara. Velho, é muito rápido. É muito rápido. Cara, isso aqui é muito bizarro, velho. É muito bizarro. O bicho tá meio bugando, cara. Meio flicando do no ar, velho. É muito rápido, cara. É muito rápido. Como eu falei, né? O foco dele é velocidade, cara. O foco dele é eu viajar pelo mapa rapidão. E, cara, eu tenho medo de eu perder o controle aqui, ó. Aí. Tá bom, tá bom. Tá bom aqui. Pousa aí. Nossa, cara. Andando ele é muito rápido, cara. Meu Deus, velho. Aí, aí, tá bom. Vamos fazer essa... Coisa de upar, né? Nem sei ainda aqui. É o Alpha. Meu Deus, caí, velho. Ah, cara. Deve ser porque eu fiquei super rápido, cara. Só pode. Voltando aqui, velho. Olha só. Voltou aqui, né? O server. Só bora fazer aqui a... Que bom não, ó. Alpha Petrandon. Beleza, certo? Imagina se eu tivesse feito errado, cara. Não ia me dar muito. Vamos lá, aí. Temos o Alpha Bolt agora com vida multiplicada. Velocidade. Não sei se aumentou ou não. Mas aumentou só a vida, né, cara? E o dano, né? Até um pouquinho de estamina. Pelo menos ele tá um pouco melhor, né? O nosso Bolt, cara. Eu acho que a velocidade dele não vai aumentar mais, galera. Isso é o máximo dele, mas... Só disso aqui, cara. Já tá desse jeito, velho. Já tá absurdamente forte, cara. Eu vou até... Vamos testar. Vamos fazer um teste aqui. Uhul! Cara, é muito top, velho, isso aqui. Ó, pegou ali, ó. Dano 1.600. É, tá forte até, cara. Mas como eu falei, o objetivo dele é velocidade, cara. Locomoção pelo mapa. O bicho é muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Assim, top demais, cara. Top demais mesmo, hein? Mas, galera, pra finalizar o episódio por aqui. Deixa o like, inscreve-se, compartilha com o nosso vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Temos quatro... Não, quatro não. Um, dois, três, cinco únicos, galera. Temos o Sharknado. Essa aqui que a gente deu o presente. Os dois aí. E mais o nosso Alpha Firebird. Que vamos melhorar ele, né, futuramente. Se pá, no próximo episódio eu vou tá começando já uma farm com ele, né? Vamos ver se eu consigo melhorar ele mais, né? Esse aqui tem muito potencial, galera, não faz mais ainda. Mas vai ser da hora. Já vou até aumentar um pouquinho de vida aqui, ó. Mas já aumentou vida antes de começar os vídeos. Eu já recupero a vida dele e fica top, né? Mas é isso, claro. Então, deixa o like, inscreve-se, compartilha com o nosso vídeo, que vai ajudar muito a crescer. E, finalmente... Bicho. Muito forte. Mas, até sim. Tchau, falou aí. Até mais.